Ei, amigo, como vai essa tristeza? Ei, beleza, sai da toca de surpresa Será que você fica só num quarto ao chorar? Será que você diz que o mundo está cego a ripar? Anda lá, deixa pra lá este sofá Anda lá, deixa pra lá Este sofá Põe o sapatinho, vai dançar Vai ver o sol, lua, vai ver o mar Atira da janela, fora a TV O mundo está à espera pra te ver Anda lá, deixa pra lá Este sofá Anda lá, deixa pra lá Este sofá Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Ei, beleza, sai da toca de surpresa Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau